Olá galerinha do Degustando Charutos no Youtube Este canal maravilhoso, Chop Chura Feito especialmente para vocês, nossos amigos esbaforildos Turminha, no programa de hoje a gente vai fazer uma coisa que a gente não faz Há um tempinho já, que é uma harmonização Então, não saiam daí que já já vocês vão poder conferir Mas este vídeo desta pessoa bonita, barbuda, loiro, nórdico que vos fala Um grande abraço e até mais Pessoal, voltamos E o charuto em questão de hoje é um charutinho custo-benefício Que eu particularmente gosto muito pela qualidade dele e pelo preço dele Nós vamos fumar hoje o Luiz Martínez Churchill Quem pensa que Luiz Martínez é uma fábrica nova Vai se surpreender agora Luiz Martínez, por incrível que pareça, começou em Cuba Deixa eu ver aqui a data exata, em 1876 E depois da primeira revolução, da revolução cubana Em 1892, eles foram para a Flórida e depois foram para a Nicarágua Então hoje a gente vai fumar este charuto aqui Muito bonito Então eu vou mostrar aqui para vocês este gabinetezinho Primeira caixa, muito bonita Caixa preta, olha que bonita esta caixa Com 25 charutos Eu vou dar um charutinho para o câmera já, que ele merece E vamos começar a degustar este charuto Para eu não falar besteira, deixa eu falar aqui uma coisinha Que é o seguinte, este charuto aqui, ele é um blend de charutos da Nicarágua e Honduras Ele, teoricamente, ele tem uma fortaleza média para média mais, para média forte E ele é um charuto medium filler Por isso que o preço dele é super atrativo Quanto custa este charuto câmera? Uns 20 e poucos? 20 e pouquinhos, né? Então aqui a gente tem um charuto da bitola Churchill Que é uma bitola generosa A 20 e poucos reais E eu vou harmonizar aqui este charuto com uma cerveja brasileira De uma micro cervejaria chamada Schorntine Schorntine, isso Eu acho que é de família alemã É uma cervejaria pequena desde 2006 Vocês vão mostrar aqui, Bruno? Vamos lá Vou mostrar aqui Essa é uma cerveja bem escura Que ela tem uma espuma bem bonita Olha que bacana Ela é uma stout Ela tem 8% de álcool E a indicação dela é você servir ela entre 8 e 12 graus Neste copo aqui, no copo Tulipa E eu escolhi ela para harmonizar com este charuto Eu não gosto muito de cerveja na minha praia Mas eu gosto de cervejas que tem muito caráter E que tem uma característica mais defumada Mais para o chocolate, mais para o café Que é o caso desta cerveja E eu acho que ela vai harmonizar muito bem com este charutinho Então deixa eu cortar aqui essa cara Que maravilha Ó, tá forte esse maçarico, hein? Isso aqui tá bom pra torturar A turma Botar no dedinho Na orelhinha No pezinho Né, câmera? Este charuto está aceso Então vamos lá Vamos começar a degustação É, começou bastante tímido pra mim Deixa eu fumar mais um pouco Fluxo solto Fluxo solto Porém não solto como Não aquele canudo solto que eu não gosto Ele tem um fluxo um pouco acima do cubano Ele tem uma fumada Mais fácil do que a fumada de um cubano Fumaça densa Pesada Gostoso de fumar Eu vou fumar ele mais um pouquinho Vou tomar cerveja E já voltamos aí No segundo terço Desse charuto Comentando um pouquinho no primeiro terço Não saiam daí Pessoal Voltamos aqui no primeiro terço Finalzinho dele Pra mostrar pra vocês Essa cinza Muito bonita Então vamos lá Vamos mostrar a câmera Apesar do charuto ser um medium filler Ele é feito à mão O que ajuda muito nessa construção Muito bonita E a cinza tá muito legal, né? Mas eu posso notar já de primeira mão Que o charuto Ele é muito macio Quando a gente aperta o charuto, né? Super macio Fofo, né? Chega a ser fofo Ele é bem gostoso de fumar Ele é um charuto Fácil Descomplicado Não tem segredo É um charuto de 21 reais também Um church de 21 pelas Não tem muito segredo, não Um aroma de tabaco De terra Um pouquinho de madeira Charuto bem redondinho Assim Então fumar mais um pouco ele E já já voltamos Pessoal Pessoal, voltamos aqui para encerrar Com a avaliação desse charutinho E eu quero dizer um pouquinho Sobre a harmonização Com essa belíssima cerveja Eu gostei muito da harmonização Porque ela é uma cerveja Que tem um retrogosto longo na boca Então ela acaba superando um pouco O sabor do charuto O que neste caso é muito bom Porque é uma cerveja muito agradável E o charuto ele continua o mesmo sabor O charuto inteiro ele só dá uma intensificada Ele fica um pouco mais forte No finalzinho dele Que a brasa vai chegando perto da boca Então a cerveja que ela tem um nível de acidez alta Então você saliva muito Que limpa muito o paladar O que é muito bom para degustação Cada gole, cada fumada É uma sensação diferente E o charuto ele intensifica no finalzinho Que com a cerveja Quando ela ganha temperatura Ela também tende a intensificar Ficar mais grande Vamos dizer assim Ela fica mais intensa Aflorar mais aromas Ela fica mais encorpada E quando ela fica mais gelada Ela fica Ela esconde grandes qualidades E grandes defeitos também De cerveja ruim Com a temperatura Por isso que cerveja básica Assim Cerveja barata O fabricante da cerveja Tipo uma escola da vida Ele fala Beba estupidamente gelada Para você não sentir gozo De porra nenhuma Que você está tomando Se você deixar ela Esquentar um pouquinho mais Você não consegue tomar De tão ruim que a cerveja Então essa cerveja foi muito bem Ela está aqui na temperatura ambiente Ela deve estar uns 25 graus E está super agradável E com o charuto Casou muito bem Indico esse charuto Para o fumador Iniciante Que quer dar um pulo Em termos de força Quer cimentar um charuto maior Um charuto um pouquinho mais encorpado Essa é a indicação E também para quem quiser optar Por uma opção mais barata Porém sem abrir mão da bitola Sem abrir mão de estar fumando Uma bitola Churchill Um charuto grande Imponente Um charuto muito gostoso Uma bitola muito boa De ser fumada Eu particularmente Uma das bitolas que eu mais gosto De fumar A bitola Churchill E no mais É isso aí Bastante fumaça Desse tabaco Gostei Ele Ó Fumaça azul O charuto Ele Mostra para que ele veio Dentro dessa proposta De preço E de qualidade Ele Preenche todos Os pré-requisitos Espero que tenham gostado De mais esse vídeo Não deixe de nos seguir Nas nossas redes sociais Nossos canais No Instagram Arroba Teziemer No Facebook Charutos.com Por Tomazimer E Fernando Magalhães E no Youtube Degustando Charutos E na internet Também o Teziemer.com Meu novo site Com dicas E lifestyle Um grande abraço E boas baforadas E workout E motorcycles E 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 Obrigado.